Jaime Recena, secretário de turismo do Distrito Federal É um prazer enorme estar aqui hoje recebendo o ministro Henrique Eduardo Alves para o lançamento do ano olímpico para o turismo no nosso país Brasília será a sede olímpica e tem a maior satisfação de promover e mostrar a nossa cidade beleza que é a nossa capital para todos os turistas que visitarão o país nos Jogos Olímpicos Parabéns e sucesso para todos nós